O prefeito Guito da Saúde do município Dom Macedo Costa foi uma das inúmeras lideranças políticas que prestigiaram a plenária estadual do mandato da luta, promovida pelo deputado estadual Zé Neto, no dia 26 de novembro do corrente ano, na Chácara da Luta, em Feira de Santana. O evento teve como objetivo discutir, entre outras coisas, o pleito eleitoral de 2018 e a conjuntura política estadual e federal. Gente, nós estamos ao lado de Guito da Saúde. Ele é prefeito de Dom Macedo Costa. Guito, muita saúde? Bom dia, querido. Como você avalia esse movimento político de Zé Neto? Bom dia, bom dia a todos. Eu avalio o companheiro Zé Neto, como eu falei, é um companheiro que eu conheço há mais de 15 anos. Eu estou como prefeito, mas eu sou agente comunitário de saúde, que assim, eu ganhei uma política lá, para uma oligarquia. Agora, o ex-prefeito de lá, ele é do jogo do bicho e só pede em declaração de renda para o prefeito de Salvador, a SEM Neto. E eu, como agente comunitário de saúde, consegui me eleger nessa cidade. O companheiro Zé Neto, eu conheço há 15 anos, que eu sempre militei no movimento sindicato, agente comunitário de saúde, agente de demias, e ele sempre nos ajudou. Aí, agora, estamos aí na luta para eleger ele como deputado federal, porque para continuar a batalha, não só dos agentes comunitários de saúde, mas de toda a Bahia, de feira, do recôncavo, para que venha melhorar as condições do povo de toda a Bahia. Então, um beijo no seu coração, meu querido, da TVMCE. Parabéns por esse projeto. E viva a saúde! Viva a saúde e obrigado a vocês todos pelo espaço. Legenda Adriana Zanotto